Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês sabem que quando eu apareço aqui sozinha é o quê? Trollagem! É isso mesmo! A rainha das trollagens voltou! Pessoal, vocês sabem aí, estão acompanhando no canal, no Instagram, o Tiago está viajando e eu estava arrumando as coisas do Cauê e achei uma coisa interessante. E falei assim, ah, eu acho que eu pensei, vou trollar o Tiago, né? Ah, gente, vocês pedem muito para eu trollar o Tiago. Então estou aqui para fazer uma trollagem insana. Eu vou explicar para vocês como que eu vou trollar. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa muito, muito like. Quem puder compartilhar os vídeos, postar aí no WhatsApp, no status do WhatsApp, no Facebook, Instagram, isso daí já ajuda bastante o canal, tá bom? Então, antes de tudo, se inscreve no canal e deixa muito like. Bora! Gente, eu pensei o seguinte, olha o que eu achei arrumando as coisas do Cauê. Um papel, exatamente. E o que está escrito aqui, ó? Ai, gente, gente, isso daqui é o teste de gravidez que eu fiz da época do Cauê. Olha só, quando que eu descobri que eu estava grávida. Dia 9 do 9 de 2015. É isso mesmo, ó, vou mostrar para vocês, ó. Ó, tá vendo a data aqui? Eu descobri que eu estava grávida do Cauê em 2015. E eu estava arrumando ali as coisas antigas. E eu achei esse teste, eu falei assim, ah, o pessoal pede demais para me trollar o Thiago. Falando que eu estou grávida e que não sei o quê. Então, eu vou trollar o Thiago. Vou ligar para ele de chamada de vídeo. E vou falar que eu estou grávida. Ele não vai acreditar, eu tenho certeza. E daí, eu vou mostrar isso daqui, ó. Reagente. Gente, eu acredito que a data ele nem vai perceber. Mas qualquer coisa eu ponho a minha mão em cima. Alguma coisa eu vou inventar aqui. Mas eu vou falar para ele que eu estou grávida. Será que ele vai cair, gente? Será que ele vai cair? Para quem pergunta se a gente tem intenção de ter mais filho, por enquanto, não. A gente não pensa em ter mais filho. Só o Cauêzinho já está bom. Mas quem sabe futuramente, né? Então, bora ligar para o Thiagão. Ai, meu Deus, estou até com medo. Será que ele vai me matar? Gente, vou filmar aqui. E vou também filmar a tela do celular para vocês, tá? Vamos ver. Tomara que ele atenda. Ai, não atende. Estou nervosa. Oi. Oi. Espera aí. Oi, espera aí que eu já vou aí. Espera aí, espera aí. Já vou aí. Não, vai ser eu. Espera aí. Onde você está? Espera aí, mano. Estou indo ali pegar um vídeo. Uma lenda ali. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Hum. Cadê o Cauê? Está ali jogando com o Thiagão. Hum. Queria te falar um negócio. Está com saudade? Estou. Volta amanhã? Volta amanhã. Só vou chegar amanhã tarde. Ah. Eu vou... Eu vou passando as localizações que me passaram ainda. Aí eu vou chegar... Eu vou chegar, acho que é noite. Uhum. Eu queria te falar um negócio e eu acho que não dá pra mim esperar você chegar. Queria falar o quê? Queria te contar um negócio e não dá pra mim esperar você chegar. O que que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa, é isso? Então. Desde... Você pode falar com o Cauê? Não. Desde ontem eu comecei a passar muito mal. Mal? Vomitei bastante. Foi no médico? Fui hoje. Tem alguma coisa que você comeu? O que que é? Ah, Thiago. Não sei se você está preparado. Thaís, fala logo. O que aconteceu? Então. Vomitei bastante. A gente cheguei até a dar um leve desmaio. O Cauê ficou bem... Bem desesperado. Desmaiou? Não chegou a desmaiar, mas... Fiquei meio tonta, assim, sabe? E... Eu vou pegar minhas coisas e vou embora, então. Não. E daí... É... Eu fui no médico hoje de manhã, né? Daí ele pediu pra mim fazer uns exames lá. O que que tem? Ah, eu não sei como que te ficou. Coisa séria? O que que aconteceu? Não vai virar alguma coisa? O que que ele está chorando? Isso aí, você está me assustando, cara. O que que aconteceu? O que que aconteceu, Thaís? Você está me assustando, pô? Você está passando mal? Pelo amor de Deus, cara. Você está me assustando, você está passando mal? Fala comigo, amor. Eu fiz uns exames lá no... No hospital. O que que tem, amor? O que que tem? Entendeu que eu estou grávida. O quê? Está falando sério? Você está... Você está grávida? Está falando sério? Você está falando sério, amor? Uhum. Por que você não falou isso antes, pô? Porque eu descobri hoje, Thiago. E a gente sempre falou. E nunca pensou em ter outro filho. Que estava bom um filho só. E o Cauê sempre falou também que não queria outro irmão. E agora? E agora? E agora tem que ficar feliz, pô. Mas como que vai fazer, Thiago? Como que eu vou gravar? Como que vai trabalhar? Não, não, não. Eu vou afastar você do canal por um tempo. Não. Não tenho o que fazer. Não sei. Eu nem quando estiver aqui sozinho. Meu Deus, Thaís. Eu estou com medo, Thiago. Medo do quê, cara? Eu não me dá conta. Nossa senhora, Thaís. Meu Deus, eu vou pegar nas coisas e vou embora, cara. Não, não, não. Olha aqui. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Que a gente? Que a gente é o quê aqui, tá? Tá falando sério? É positivo. E dá pra saber o que é? Ai, Thiago, eu não estou muito bem. Eu me desliguei na casa. Gente, não. Eu tô com muita vontade de dar risada. Ui, ui. Ele tá ligando. Ele tá ligando. E agora? Você vai com a tenda? Você vai com a tenda, gente? Ele tá ligando. Eu tenho que parar de dar risada. Gente, eu vou falar que é trollagem. Senão ele vai vir embora. Meu Deus, Thaís. Por que você fez isso? Tá chorando? Nossa, eu tô tremendo aqui, cara. Tô... Tô suando. Nossa, aí, Thiago. Tremendo, cara. Eu vou pegar minha... Eu chego... Eu vou ver se eu chego hoje. Mas eu vou chegar de madrugada. Não, não precisa vir, não. Ah, como que não, pô? Tremendo. Não consegui gravar, não. Nossa, Thaís. Thiago. Você podia... Nossa, velho. Você tinha que ter esperado ter chegado em casa, cara. Eu fui nervoso embora. Eu tenho que te contar um negócio. O Cauê, como que ele reagiu? Fala pra mim, como que ele reagiu? Deixa eu te contar um negócio. Não, mas não. É mais sério. É mais sério ainda. O Cauê, tá vendo? Thiago, é sério. Você contou pra ele? Deixa eu te contar um negócio. Fala, Thaís. Fala, meu Deus do céu. É trollagem! É trollagem! É trollagem! É trollagem o quê? É trollagem o quê? Eu só tô gordinha. Eu não tô grávida, não. Eu não tô aguentando. Ai, eu não tô aguentando. Ai, eu não tô aguentando. Ai, ai. Ele desligou. Ele desligou. Ele desligou. Ai, eu tô chorando. Ai, eu tô chorando, eu tô chorando, eu tô chorando. Não. Ele tem que me atender. Ele não pode ficar bravo. Ai, meu Deus do céu. É culpa de você. Oi! Você não pode ficar bravo comigo. É verdade ou não é? Dá um oi aqui pros seguidores, ó. Nossa, velho. Eu tô gravando uma trollagemzinha. Ai, Thiago, eu tô passando um monte de verdade. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Eu tô tremendo aqui, ó. Ai, eu achei que você ia ficar bravo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô morrendo aqui. Vamos ter um nenenzinho, então? Vai pra merda, tá? Vai pra merda. Eu não quero falar mais com você, não. Ai, ai, ai. Ele desligou, gente. Desligou. Viu? Vocês pedem pra mim fazer trollagem? Ele não sabe levar a brincadeira. Não, ele leva a sério. Me segue lá no meu Instagram. Me manda mais ideias de trollagem que eu vou fazer com o Thiago. Ele tá me ligando de novo. Oi! Eu não vou embora amanhã. Não? Eu vou ficar mais uma semana. Eu vou ficar mais uma semana. Só que na hora que você chegar aqui, pode ser que eu te tenha saído de viagem. Ah, então pode ir. Então pode ir, então. Então você vai. Só que você vai se arrependida. Você tá lascada, mano. Não, dá beijinho. Você não me trola? Você não me trola? Fala pros seguidores aqui, ó. São eles que pedem você. É, né? Beijinho. Olha aqui. Eu tava em lugar com uma linda. Você me... Ai, Thaís, ó. Eu chegar em casa, vai ter uma conversa muito séria, tá? Te amo, meu irmão. E eu quero ver esses exames aí. Você vai lá no médico, você vai fazer um exame na minha frente. Sabe qual é o exame que é esse? É do Cauê. Dia 9 do 9 de 2015. Ai, eu não mando você ser bobo. Eu caí. Ai, eu sou bobo? Deixa você ter comigo. Ai! Te amo, tá? Também te amo. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Ai, gente do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, tô chorando. Gente, mas é isso aí. Manda mais ideias lá no meu Instagram que eu vou fazer mais trollagens com o Thiago, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui. É nóis. Falou e fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto